Bom dia, meus amigos que seguem os meus vídeos, tá tudo bom aí com vocês, comigo aqui tá bom também, é um pouco meio calor, assim, uma temperatura agradável pra bater peneira no rio, pescar lambari de peneira, tá ótimo, bater tarrafa, tá ótimo, tem coisa melhor, essa natureza linda que nós tá aqui hoje, olha que fofura, tá tipo assim, uns 40 graus. Se você cavucar bem pra baixo, cortar a crosta terrestre, tá uns mil graus, mas aqui na onde eu tô, tá bem geladinho, vamos trabalhar, segue as cenas aí. Desenho tá aqui ó, o projeto de hoje é esse, 80 por 80, 16, 50 por 50, 19, 80, 80, 75, pra cima todos iguais, olha lá ó, o grande corta a ponta, 5 centímetros, pronto, tá ali meu desenho, pode copiar, aqui ó, dá um print aí. Vai, vai. Eu não entendi o que ele pagou. 16, 40, 50, 19, 10, I don't know my friend, let's go. Quase concluída nossa obra, pega a visão do negócio. Fuego Fuego Combustível secreto Câmara secreta Fumaça Como é que nós estamos de fumaça aí nesse fuego? Que tem fogo tem Que lá não é uma lamparina Não é uma lanterna ali Eu te juro que não é uma lanterna Que tem combustível Um negócio aqui Que tá quente? Tá Tá muito quente E que não tem fumaça? Não tem Eu desafiei a física Fiz um negócio Que queima Sem fumaça É um desafio da física Olha isso, velho Sem te falar que aqui tá um calor Tá queimando as beiradas Das partes do Zé Ruelo Ah, o motorzinho aí, Zé Ruelo Não tem fio ligado Nada, ó Não hai fio, não hai nada E agora daqui A gente viaja bastante, né? Depois dessa ideia Como por exemplo Eu tenho isso aqui, ó Sabe? Eu já tava aqui pensando Do jeito que esse trem tá quente Se a gente pegar isso aqui Enfiar aqui Colocar uma água pra entrar aqui E sair lá Com esse calor aqui Até a água dar aquela volta ali, ó Ela vai fazer Aquece Teremos água quente E aqui Dá pra fazer comida E aqui dá pra aquecer E aqui não sai fumaça E aqui Um tanque desse negócio aqui Cheio Que é o Power Power Sixteen Four Five Seven Eight Nine Tem muita gente Que às vezes discute Com o Zé Ruela Falou Zé Ruela Não é assim Não é assado Cara, não Não tem lógica Tem gente que fala Umas besteiras Eu tenho razão Às vezes De ficar nervoso, viu? Tem gente que fala Faz uma churrasqueira Que não sai a fumaça Dá pra fazer Um sistema de churrasqueira Que não sai a fumaça Mas não assa O calor do fogo A tendência dele É ir pra cima Então somente Pra cima Ele não vai Assim, ó Pro lado Ele vai Pra cima Pegue um isqueiro Acenda ele Coloque o dedo Do lado da chama Você vai conseguir Aproximar quase Um milímetro Do lado da chama E não queima o dedo Coloque o dedo Agora em cima Da chama Você não vai conseguir Ficar uns Quatro dedos longe Já vai te queimar o dedo O calor A tendência É só Subir Como por exemplo Aqui às vezes As pessoas falam Sai um calor aqui Tá perdendo Esse calor Pra cima Se você fala Pra mim Colocar um chapéu Aqui em cima Mas o calor Não vai bater No chapéu E esparrabar Pra baixo Ele vai bater No chapéu E a hora que chegar Na borda do chapéu Ele já doba Pra cima Tem como O calor A tendência A tendência A tendência dele É ir pra cima E eu tô aqui Agora testando E fazer agora As finalíssimas Alguns detalhes Ajustes Eu fiz Eu fiz um negócio Eu fiz um negócio Ali Mas eu já vi Que não precisa Tô vendo Fumaça Sair por ali Agora Tá vendo Olha 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 Eu achava Que ia precisar De um cano Aqui Para que o combustível Pegasse ar E descesse Mas não precisa Desse cano Esse cano Ele foi Trouxe Levou o ar Mas Consecutivamente Ele trouxe a fumaça Aí ó Foi só tirar A fumaça Vai acabando Olha lá Fiz sem corte De vídeo Ó Ó Ó Ó Zerou a fumaça Eu tava imaginando Que esse negócio Precisava dele Mas não precisou Não Funciona E funciona Muito bem Vamos agora Fazer os Os finais Olha lá Fumaça Acabou Eu fico sentado Nessa cadeira Aqui Mas você pensa Que eu tô parado A cabeça tá mais quente Do que esse negócio Aqui Mas já vi Que deu certo Agora é Finalização É umas alças Aqui Pra poder carregar ele Rodinha Pra poder levar ele Se tá num barracão Numa oficina Em algum lugar Sabe Você pode empurrar ele Pra levar pros outros cantos Sem Sem precisar mexer E aí se você se inscrever No canal E se tornar membro E me mandar uma mensagem Pelo whatsapp Eu te passo O segredo Que tá ali Aí você pode fazer E o segredo Da combustão Também Tá meu No futuro Próximo Eu mostro O segredo Da combustão Do Como é que não vai chamar Isso aqui Hein Aquecedor Medieval Das astroficidades Psicológicas Magníficas Caramba Tá muito quente Aqui Alguns centímetros Depois As ideias fluem Acalentar ao fogo Sem ver o fogo Uma coisa Meia Estranha É mais gostoso Não sei se você me entende É gostoso Você ver o fogo Aí eu falei Com a pressão Que esse negócio tem Eu acho Que não Não modifica nada Abrir um buraco Aí eu abri esse furinho Aí você vê o fogo Passando Olha lá Com alta pressão E ele vem passar Nesse buraco Aqui também Então Se esquentar No fogo Vendo o fogo É outra coisa Parece que Psicologicamente Falando Parece que você Tá mais Quente Eu pensei Em tampar Esse buraco Aqui Mas ele não Tá fazendo diferença E você via o fogo Ali Eu falei Pô Será que se vê ele Aqui também Não é bom Aí abri aquele buraco Ali Já faz Umas quatro horas Que ele tá aceso Não para Quero ver O que que acontece Né No final Eu percebi Que pra acender Deu um certo Sacrifício Ele Sai uma fumacinha Pra acender Se for acender Ele Perante as pessoas E você falar Isso aqui Não sai fumar As coisas Sabe essas conversas A galera vai Ah 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 Uh Mas pra acender Ele dá uma fumacinha Não tem outro jeito Não tem como Até o fogo pegar mesmo Ele dá uma fumacinha Agora eu quero ver Na hora que ele vai apagar Como é que funciona Tô deixando acabar O combustível Ali pra mim ver Na hora que ele acabar De lei Que tanto que ele vai Dar de Fumaça Sei lá O que que vai acontecer Por enquanto Tá assim Funcionando normal Ó Já tentei colocar Um cano maior Pra ver se aumenta A velocidade Não aumentou Ah Pra aumentar A velocidade Desse fogo Tem que mudar O sistema aqui Mas Se você mudar O sistema daqui Pra fazer Esse fogo Subir legal Até aqui Vai gastar Muito aqui Entendeu É Pelo sim Ou pelo não Tá bom Desse jeito Pra sentar aqui Umas Quatro Ou cinco Pessoas Num ambiente Aberto Em volta dele Tá bom demais Num ambiente Fechado Aí é mais Top Quenta mais Agora você fica Perguntando pra mim O Zé Uela O que que tem aí Nesse negócio Dentro desse bujão E o que tem lá embaixo Que esse negócio aí Fica fazendo esse fogaréu E não para Oi O que que tá acontecendo Não tem fio ligado Como é que ele funciona Assim Que negócio estranho É esse Ele Não Eu não tô entendendo Não tô entendendo Isso aí Zé Uela Olha até eu Não tô entendendo Mas você tá torcendo Pra dar errado Só pra você escrever Falei pra você Que sairam a bosta Você desafiou a física Nada Você se lascou Até agora Tá Trezentos por cento Ok A fumaça Que tá saindo Nem incomoda Escuida Parece fantasia E agora Com o preço da luz Subiu Gás Subiu Isso aqui Pra pôr dentro de casa Eu acho que funciona Também Eu acho que tá bom Já Do jeito que chegou Aqui No próximo Que a gente fazer Nós vendi ele E aí pega o dinheiro dele Faz o outro Mais Elaborado Segue as cenas Aí O negócio Tem que Seguir cena É Não adianta Você ficar olhando Pra minha cara O que você tava olhando Pra mim Não adianta Segue aí Vai Pula pro outro Quadro Já Dois mil anos depois Eu coloquei uma tampa Aqui Aí eu tinha esse negócio Aqui Achei que ficou legal Ficou meio Medieval Não sei porque Eu gosto dessa palavra Medieval Esse furo aqui Melhorou Muito Esse simples furo aqui Pra acender Ela Ficou bom Também pra ver o fogo Como você viu aí Na imagem passada Ficou bom Aí eu fiz mais esse furo aqui Pra mim poder ver O fogo Passando aqui também Aí Deu pra entender Que Mesmo tendo furo Nessa parte aqui Ele continua subindo Normal Já que fazendo furo Assim Fica bom Não atrapalha O calor Passando aqui Pode fazer aqueles Recortes Vazados Umas letras Por exemplo Zé Letra vazada Sabe o que é letra vazada? É Zé Ruela Escreve até que em cima Conforme o calor Do fogo Passa Ela brilha Ela brilha E aí escreve outra coisa aqui Outra coisa aqui Deixa Porque o calor vai sugar E as letras vão brilhar Fazer desenho Alguma coisa Fica bem exótico né Como essa cabeça Como essa cabeça Que é a combustão Ela é de tirar E colocar Essa parte aqui Eu fiz Pra esse tipo De combustível Eu vou fazer Uma outra Pra usar Óleo E eu vou fazer Uma outra Pra usar Lenha Ou seja Você vai ter as opções De usar Esse combustível Óleo Ou lenha É só trocar A matriz ali A cabeça A caixa de combustão No inglês Que vocês gostam de falar A firebox O firebox Nós vamos substituir ela É de Desencaixar Ah eu quero usar No óleo Então pega o outro Que é de óleo E encaixa aqui Ei Ah eu quero usar O de lenha Tira o de óleo E coloca o de lenha E aqui no meio Ainda vai ter Forno Pra pizza Churrasqueira Fogão Vai esquentar Até esses caninhos Aí do pé Dele Vai ter estrela Lá na ponta Vai Não sei Véio Pensa Numa viagem Que eu fico Quando eu tô inventando Um negócio Eu queria ter dinheiro Pra trabalhar Só nas invenções Sempre tem uma firma Grande aí Fala Zé Ruela Você vai ter Uma oficina Material A vontade Máquinas A vontade Ninguém vai te encher O saco Vou colocar No seu quartinho Onde você vai trabalhar Ali ó As ferramentas Policórnio Vai mexer com ferro Madeira Tem todas as ferramentas Ferro Madeira Solda Tudo E do lado Vai ter uma geladeira Com cerveja E do outro lado Vai ter Cachacinha E vai ter caixa de som Pra você escutar Suas músicas Você tem um ambiente Seu ali E o que você precisar Você aperta o interfone Pede E o cara vai trazer Eu preciso de Eu preciso de 25 parafusos 8 milímetros E as borboletas Também O seu serviço É Inventar Quando tiver pronto Você me chama A gente vê E nós coloca Na produção De linha Você não tem um serviço Assim pra mim Já pensou Que maravilha Eu ia ficar 24 horas Dentro desse quartinho Um abraço Pra você E segue as cenas Aí do próximo vídeo Quem sabe Que esse vídeo Aqui vai circular E alguém Tem dinheiro E fala Cara Você quer trabalhar Pra mim Desse jeitinho Que você falou Eu faço Pra você Não quero nem ganhar dinheiro Um beijo Ai Que loucura Tchau Seu Nutella